Canal Chega, CDs, no Youtube, o Moral de Paratinga, Bahia Hoje nem quero lembrar, é só mentira e falsidade, eu sei, desculpe com você não dá Trocou o amor do vaqueiro por outra pessoa que nunca te amou Falou que meu estilo é brega e que meu cavalo não tinha valor Se eu não fazia seu pico, moça, então por que você chorou? Se eu não fazia seu pico, moça, então por que você chorou? Moça, fiquei sabendo que chorou quando falou em mim Mas não esqueça, foi você que colocou o fim Sofri demais, mas já passou, hoje nem quero lembrar É só mentira e falsidade, eu sei, desculpe com você não dá Trocou o amor do vaqueiro por outra pessoa que nunca te amou Falou que meu estilo é brega e que meu cavalo não tinha valor Se eu não fazia seu pico, moça, então por que você chorou? Trocou o amor do vaqueiro por outra pessoa que nunca te amou Falou que meu estilo é brega e que meu cavalo não tinha valor Se eu não fazia seu pico, moça, então por que você chorou? Se eu não fazia seu pico, moça, então por que você chorou? Pode copiar, pode copiar É assim o vaqueiro Top dos top É gesto de arranco E ao vivo Vai meu menino Top dos top Top dos top Top dos top Riga verde de bicho do mar Mas eu duvido seu doutor Que vá onde vou E que faça o que eu faço Essa doce é mais ruim original É Zé Zilvaqueiro Pode copiar, pode copiar Bapã com o vaqueiro Tem um bom cavalo que é o campeão Depois de receber o prêmio Levantar a taça da competição Paro no bar da esquina Peço uma pinga bruta com limão Levo uma loira ou morena Grande ou pequena Pro meu caminhão Levo uma loira ou morena Grande ou pequena Pra domar meu coração E dali só funeiro ré E que é Zé Zilvaqueiro E dali, dali E dali, dali, dali E dali, dali, dali Doutor Doutor eu sou um nordestino Sou um sertanejo Sou aquele nato Pode me chamar de brega De barriga verde De bicho do mar Que eu duvido seu doutor Que vá onde vou E que faça o que eu faço Doutor eu tô com vaquejada Tem um bom cavalo Que é o campeão Depois de receber o prêmio Levantar a taça da competição Paro no bar da esquina Peço uma pinga bruta com limão Levo uma loira ou morena Grande ou pequena Pro meu caminhão Levo uma loira ou morena Grande ou pequena Pra domar um vaqueirão Sou nordestino Sou vaqueiro na Respeito nordestino Sou menino Daqui é nóis Juntos e misturados Eu Também a tentar me eludir Falar que meu cavalo não é nada Essa vida de playboy não é pra mim Porque prefiro a vaquejada Logo eu que gosto de cachaçada De forró e gatoaba De corrida de morão Eu gosto mesmo é de puxar o boi com a mão E ver ele rolar no chão Minha cultura eu não deixo não Não deixo não, não deixo não Essa vida de vaqueiro nem o meu sertão Se me quiser tem que ser assim Tá pra nascer mulher pra mandar em mim Não deixo não, não deixo não Essa vida de vaqueiro nem o meu sertão Se me quiser tem que ser assim Tá pra nascer mulher pra mandar em mim É nóis, seu menino É zezinho vaqueiro É nóis, seu menino Confunda, tá? Não venha tentar me eludir Falar que meu cavalo não é nada Essa vida de playboy não é pra mim Porque prefiro a vaquejada Logo eu que gosto de cachaçada De forró, de gatoaba De corrida de morão Eu gosto mesmo é de puxar o boi com a mão E ver ele rolar no chão Minha cultura eu não deixo não Não deixo não Não deixo não Essa vida de vaqueiro nem o meu sertão Se me quiser tem que ser assim Tá pra nascer mulher pra mandar em mim Não deixo não, não deixo não Essa vida de vaqueiro nem o meu sertão Se me quiser tem que ser assim Tá pra nascer mulher pra mandar em mim Não deixo não, não deixo não Essa vida de vaqueiro nem o meu sertão Se me quiser tem que ser assim Tá pra nascer mulher pra mandar em mim Não deixo não, não deixo não Essa vida de vaqueiro nem o meu sertão Se me quiser tem que ser assim Tá pra nascer mulher pra mandar em mim Dá-lhe vaqueiro, dá-lhe meu gato Poxa, amor Música Se quer meu amor, cuida de mim, se quer ser feliz, não faz assim. Veja você, saindo pra viver sua vida sem mim. Passa a noite fora e quer viver assim, mas não vai dar. Tá sempre desprezando o amor do vaqueiro, prefiro esquecer tomando uísque e gelo. Se você quer assim é melhor nem tentar. Se quer meu amor, cuida de mim, se quer ser feliz, não faz assim. Se quer meu amor, cuida de mim, se quer ser feliz, não faz assim. Não vou viver chorando por você e você nem aí. Prometendo amor e sem se decidir, não vou implorar. Se você quer levar a vida de solteiro, é melhor acordar, sair do pesadelo. Amor a dois e assim é melhor nem tentar. Se quer meu amor, cuida de mim, se quer ser feliz, não faz assim. Se quer meu amor, cuida de mim, se quer ser feliz, não faz assim. Se quer meu amor, cuida de mim, se quer ser feliz, não faz assim. Se quer meu amor, cuida de mim, se quer ser feliz, não faz assim. Me chamou no WhatsApp pra voltar com ela, mas não deu. Fui vítima do passado e da maldade dela, quem sofreu fui eu. Lembra aquele dia que me abandonou? Lá na vaquejou fui eu. Lá na vaquejada, quando te encontrei, passou do meu lado, fingiu que não viu. Confesso, nessa hora eu até chorei. Passou do meu lado, fingiu que não viu. Confesso, nessa hora eu até chorei. Chorei, 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 mas vou me vingar. Agora é você quem vai chorar. Chorei, 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 chorei. Agora é você quem vai chorar. Chorei, 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 chorei. Mas vou me vingar. Agora é você quem vai chorar. E dali, 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 que é sucesso. Serzinho Vaqueiro, tome focó e tome vaquejada. Poxa, meu safoneiro, exército vaqueiro. Ai, é nóis. Pensou que ia fazer raiva a mim. Postando suas fotos de balada. Com mim pode fazer o que quiser. O que você fizer não muda nada. Sofri quando te amava até corri atrás. Vá pra onde for que eu não ligo mais. Ou nem aí. Segue tua vida, esqueça de mim. Confesso pra você, tô bem melhor assim. Já vai tarde demais. É mais uma do Vaqueiro. É assim o Vaqueiro junto do estrado. Dala meu safoneiro. Dala e puxa o foco. Pesou que ia fazer raiva a mim. Pesou que ia fazer raiva a mim. Por mim pode 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 fazer raiva a mim. Por que você fizer não muda nada. Por mim pode fazer raiva a mim. Por mim pode fazer raiva a mim. Por mim pode fazer raiva a mim. Sofri quando te amava, até corri atrás Vá pra onde for que eu não ligo mais Tô nem aí Segue tua vida, esqueça de mim Confesso pra você, tô bem melhor assim Já vai tarde demais Já vai tarde demais Já vai tarde demais Eu já sofri, já vivi por esse amor Já fiz de tudo, mas eu não te superei Já faz um mês que tô na mesa de um bar Chorando a saudade na esperança dela voltar Volte amor, que eu tô sentindo a sua falta Volte amor, senão eu me acabo na cachaça Volte amor, que eu tô sentindo a sua falta Volte amor, senão eu me acabo na cachaça Eu já sofri, já vivi por esse amor Já fiz de tudo, já fiz de tudo, mas eu não te superei Já faz um mês que tô na mesa de um bar Chorando a saudade na esperança dela voltar Volte amor, que eu tô sentindo a sua falta Volte amor, senão eu me acabo na cachaça Volte amor, que eu tô sentindo a sua falta Volte amor, senão eu me acabo na cachaça Dá-lhe só, foneiro, dá-lhe mi hogar Ei, ô, ei, ô, ei, ô Ela chegou, rouba a cena Sorriso no rosto e aquele olhar Meiga da pele morena Sua boca pequena me faz delirar Eu fiquei bem, acho que não vou suportar Fez o coração do raqueiro se apaixonar Estou apaixonado por esta morena Fiquei fissurado em sua boca pequena A paixão machuca, o coração bateu Uma pequena linda vem casa, mas eu Estou apaixonado por esta morena Fiquei fissurado em sua boca pequena A paixão machuca, o coração bateu Uma pequena linda vem casa, mas eu Ela chegou, rouba a cena Sorriso no rosto e aquele olhar Meiga da pele morna, me faz delirar Eu fico louco e acho que não vou suportar Eu fico louco e acho que não vou suportar A paixão machuca, o coração bateu Uma pequena linda vem casa, mas eu Estou apaixonado por esta morena Fiquei fissurado em sua boca pequena A paixão machuca, o coração bateu Uma pequena linda vem casa, mas eu Olha o suimão, o suimão, o solinha fresca e ar Eu vou deixar você, você vai ver Vou tirar você da minha vida Esse vaqueiro aqui, você não beija mais Vai embora e me deixe em paz Esse vaqueiro aqui, você não beija mais Vai embora e me deixe em paz Já falava o meu pai, escolha bem a mulher E não faça tudo o que ela quiser Desde pequena eu aprendi Como ser vaqueiro, uma mulher agora Vim botar de fim Já falava o meu pai, escolha bem a mulher E não faça tudo o que ela quiser Desde pequena eu aprendi Como ser vaqueiro, uma mulher agora Vim botar de fim Fala mal de mim Fala mal do vaqueiro Mas quer viver de luxo Gastando meu dinheiro Fala mal de mim Fala mal do vaqueiro Mas quer viver de luxo Gastando meu dinheiro Fala mal do vaqueiro Eu vou deixar você, você vai ver Vou tirar você da minha vida Esse vaqueiro aqui, você não beija mais Vai embora e me deixe em paz Eu vou deixar você, você vai ver Vou tirar você da minha vida Esse vaqueiro aqui, você não beija mais Vai embora e me deixe em paz Esse vaqueiro aqui, você não beija mais Vai embora e me deixe em paz Já falava o meu pai, escolha bem a mulher E não faça tudo o que ela quiser Desde pequena eu aprendi Como ser vaqueiro Pra uma mulher agora Vim botar de fim Já falava o meu pai, escolha bem a mulher E não faça tudo o que ela quiser Desde pequena eu aprendi Como ser vaqueiro Pra uma mulher agora Vim botar de fim Fala mal de mim Fala mal do vaqueiro Mas quer viver de luxo Gastando meu dinheiro Fala mal de mim Fala mal do vaqueiro Mas quer viver de luxo Gastando meu dinheiro Eu vou deixar você, você vai ver Vou tirar você da minha vida Esse vaqueiro aqui, você não beija mais Vai embora e me deixe em paz Eu vou deixar você, você vai ver Vou tirar você da minha vida Esse vaqueiro aqui, você não beija mais Vai embora e me deixe em paz Esse vaqueiro aqui, você não beija mais Vai embora e me deixe em paz Vai embora e me deixe em paz Eu vou deixar você, você não beija mais Você não sabe ver as minhas qualidades Só ver os meus defeitos não aguento mais Se for pra mim deixar a vida de Raquel Saiu da sua vida nem olho pra trás Quando você me viu já conheceu assim Você na arquibancada acenava pra mim E eu no meu cavalo na pista de gado Não venha com a história que foi no passado Você não era assim quando me conheceu Falava que o seu Raquel era eu Agora vem pedir pra mim no corregado Se for pra ser assim vivemos separados Você não sabe ver as minhas qualidades Só ver os meus defeitos não aguento mais Se for pra mim deixar a vida de Raquel Saiu da sua vida nem olho pra trás Você não sabe ver as minhas qualidades Só ver os meus defeitos não aguento mais Se for pra mim deixar a vida de Raquel Saiu da sua vida nem olho pra trás Meu carro não é novo mas já tá quitado Meu som não é tão grande mas toca também O meu dinheiro é pouco mas é controlado Eu tenho um bom cavalo e não derro a ninguém Você não sabe ver as minhas qualidades Só ver os meus defeitos não aguento mais Se for pra mim deixar a vida de Raquel Saiu da sua vida nem olho pra trás Você não sabe ver as minhas qualidades Só ver os meus defeitos não aguento mais Se for pra mim deixar a vida de Raquel Saiu da sua vida nem olho pra trás Se for pra mim deixar a vida de Raquel Saiu da sua vida nem olho pra trás É mais uma nossa, é mais uma do Zezinho Vaqueiro Chama a menina, que o banho cochila, mas não dorme não É mais uma do Vaqueiro, pode copiar a Zezinho Vaqueiro Confundando o seu menino Tá ali muito ligado, tá ali muito avalado Chama pra cima que é nós E é dia de vaquejada e desta vez eu vou que vou Eu liguei pra namorada, ela com raiva terminou Já tô todo perfumado e a galera já chegou O carro tá cheio de prima e nós vamos é fazer amor O porta-mala tem o som grande tocando Já tem o uísque dentro da caixa gelando Abre essa porta que o vaqueiro tá chegando Bota pra frente que o trem tá esquentando A mulherada não está de brincadeira E pelo jeito vai beber a noite inteira Vou ostentar que hoje é sexta-feira Só vou pra casa misturado na poeira E é dia de vaquejada e desta vez eu tô que tô Eu liguei pra namorada, ela com raiva terminou Já tô todo perfumado e a galera já chegou O carro tá cheio de prima e nós vamos é fazer amor E é dia de vaquejada e desta vez eu tô que tô Eu liguei pra namorada, ela com raiva terminou Já tô todo perfumado e a galera já chegou O carro tá cheio de prima e nós vamos é fazer amor E é dia de vaquejada e desta vez eu tô que tô Eu liguei pra namorada, ela com raiva terminou Já tô todo perfumado e a galera já chegou O carro tá cheio de prima e nós vamos é fazer amor No porta-mala tem o som grande tocando Já tem o espelho que tá caixa gelando Abre essa porta que o baqueiro tá chegando Tá pra frente que o trem tá esquentando A mulherada não está de brincadeira E pelo jeito vou beber a noite inteira Vou ostentar que hoje é sexta-feira Só vou pra casa misturado na poeira E é dia de vaquejada e desta vez eu tô que tô Eu liguei pra namorada, ela com raiva terminou Já tô todo perfumado e a galera já chegou O carro tá cheio de prima e nós vamos é fazer amor E é dia de vaquejada e desta vez eu tô que tô Eu liguei pra namorada, ela com raiva terminou Já tô todo perfumado e a galera já chegou O canto tá cheio de primes, nós vamos é fazer amor Fala aí meu menino, se embora pra frente o forró amanhã subia Exército vaqueiro, homem gama e trombiné Mãe, atendo o telefone, vou ligar agora Hoje eu preciso te ouvir falar com a senhora Bateu a saudade de casa, do abraço que me deu Quando eu fui se despedir, chorou você e eu Mamãe, eu vou voltar pra casa, passe o tempo que passa Distante eu descobri que ao seu lado é meu lugar Mamãe, o meu cavalo longe como ele está Sabe direitinho que eu vou voltar Vim dure na parede o arreio e a cela O meu cachorro de saudade lá de no curral No pé de um buzeiro tem o peitoral Mamãe, olha seu nome escreve na cancela Chora meu coração, exército vaqueiro Se você tem mãe como eu, sabe o que eu tô falando Fala aí meus meninos Mamãe, viver em terra estranha não vai mudar nada Aqui não se vê boi no pasto, nem tem vaquejada Viver distante não é bom mamãe Amigos a gente não tem A vida aqui é corre, corre, é terra de ninguém Mamãe, eu vou voltar pra casa, passe o tempo que passa Distante eu descobri que ao seu lado é meu lugar Mamãe, o meu cavalo longe como ele está Sabe direitinho que eu vou voltar Vim dure na parede o arreio e a cela Se meu cachorro de saudade lá de no curral No pé de um buzeiro tem o peitoral Mamãe, olha seu nome escreve na cancela Mamãe, o meu cavalo longe como ele está Sabe direitinho que eu vou voltar Vim dure na parede o arreio e a cela Se meu cachorro de saudade lá de no curral No pé de um buzeiro tem o peitoral Mamãe, olha seu nome escreve na cancela Mamãe, atenda o telefone, vou ligar agora Mamãe, olha seu nome escreve na cancela 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 Música 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 Música